Vá da frente, deixa o menino olhar. Senta. Vá da frente, deixa o menino olhar. 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 Vamos lá, de trás lá. Bora bem, né? Olha a Jenga vem jogando água. Não, a Moneca já está amando o carro ainda. Olha a Moneca! Lá no último carro, lá. Vou chupar a Moneca, olha. Viu? Viu? Lá no espaço Mari e o Blais. Viu? Viu? Qualquive você tá me enredEDENT. Viu? 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 É a Martela Rico. Então ela se transportou. Viu? Como é que ele monta aí no DVD? O José tá falando, não viu aqui. Não era que o pessoal for deixar aqui. Vai pra bota. Vai pra bota. Vai pra bota. A Anissa é duida. A Anissa... Vamos lá. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL